Mas quem que é dessa vez? Agora é Marco Boas Oh, filandô! Marco Boas, ex de Vanessa Camargo Que estaria vivendo um romance Com Isis Valverde Não, mas tá demais! Que casalzão, gente! Que casalzão! Agora, porque assim Tem um jeitão de armão, né? E ela também é um mulherão Eu acho que o trem ali tá nervoso Como diria o vô do meu marido Ornô Ornô, eu gostei! Vai dar uma cria bonita Aí, primeiro Eles estão, os dois estão em Paris Mas até aí Tudo bem, é normal Ele é empresário Outro dia era Marina Rui Barbosa Enfim Só que eles foram vistos num restaurante Jantando Foram fotografados Porque, né? Dá pra ver ele claramente Podia ser almoçando, linguaruda Eles estavam jantando Quer dizer que era noite Almoçando Tomando um café Pronto Olha lá E aí, os dois estavam ali Altos papos e tal Foram fotografados Não aparece o rosto dela Mas dá pra gente dar uma identificada Por quê? Porque depois os dois vão ser vistos juntos Em outro lugar Ahhhh Mas vamos por partes Um jantarzinho romântico ali Jantarzinho romântico Ele tá olhando nos olhos dela Nos restaurante Ele tá tão brabo Não, não La plume rivetroite Não, mas deve ser muito caro Deve ser muito caro Oi? É perto da... Da... Da catedral de Notre Dame Rivotril? Deve ser vida É perto da catedral lá de Notre Dame? É Que chique Já vi tanto filme dessa catedral, hein? E depois... E o Climinha? E o Climinha ali? Eu achei que ele tá discutindo Eu acho que ele tá falando da separação com ela Oi? Ele tá com o dedo apontado, né? Ele tá assim... Porque ela! Não, eu acho... Essa parte aqui foi você que pediu Eu acho que a conversa tá empolgante Ele tá empolgando Ele tá conversando, entendeu? Todos os membros estão... Opa! Articulados Ah, entendi Boa que membros articulados É Gente, mas... Calma, aí... Aqui, mais, o que mais? Stop! Stop! Porque aí, daí... Depois... Eles foram visitar uma casa de vinhos Os bons membros articulados em casa de vinhos Não é? Eles foram escolher uma bebida Acontece que a sommelier do local... Uai, o que que é isso? Essa mulher, essa outra mulher? É a sommelier Ela reconheceu Quem? A Isis Valverde e o Marcos Buais Pediu pra tirar foto Mas ficou parecendo que ela que era do casal Ficou esquisita, né? É, porque ela tirou foto um com o outro Podia ter tirado com os dois ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que é... Um tirou do outro lá A Isis Valverde deve ter tirado dos dois juntos Depois o Marcos Buais tirou das duas Bem simpática essa sommelier É mesmo Pois é Mas não arruma coisa não Mas aí ela foi e postou Aí ela postou E aí... E aí, entendeu? Não! Aí juntou Lé com crédito Eu vou te falar um negócio Esse moço é muito simpático E ela toda soltinha A Isis Valverde ali Aprendendo A sommelier Ah, mas com o vinho A ensinando ela a abrir a garrafa Não sei o que A ensinando a abrir a garrafa? É Desenrolhar o negócio? Ó, tem um jeito de servir, né? Eu acho tão chique aquilo, ó Muito elegante Como é que é esse negócio? É porque tem... Ó, o que que é isso, hein? Presta atenção aqui, ó Que você põe o saca-rolho ali Põe o saca-rolho? Aí você tira Aí você tem que fazer todos esses movimentos Aí embaixo da garrafa Como é que é o barulho que faz? O que é que tem embaixo da garrafa? Embaixo da garrafa tem um vãozinho ali Tem um vão que você faz o quê? Você chucha o dedinho lá É verdade Primeiro vem o... É, depois... Aí você encaixa ali, ó A garrafa aqui, ó E coloca assim Você serve com elegância Ai, entendi Aquele negócio assim Muito articulado você Pega a taça Dá aquela... Aí o que eu acho mais legal é isso O que? É a cheirada? Entendi É A cheirada não é esse negócio do dedo não Isso aí é bobagem Agora a cheirada é legal Mas que tem um vãozinho no fundo da garrafa Tem Aí dá Aí põe o dedo lá e encaixa e desce Enfim, tomara que dê certo, tá? Eu ia beber água, mas eu acho que eu não vou beber agora não Porque depois você faz outra palhaçada aí Não vou não, não vou não É palhaçada Aí eu vou fazer igual você Não descredibiliza minhas táticas, não Isso é... Não, mas palhaçada é um elogio É, ué Quer dizer que é bom você me faz rir Isso é ótimo É isso aí É isso aí